Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Os últimos preparativos para a chegada da tocha olímpica a Linhares. Aumentam os casos de furtos e roubos a veículos no município. A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Aqui no município, a nova remessa de doses ainda não chegou. Servidores do SAI de Linhares fazem protesto na Câmara Municipal contra a privatização da autarquia. Nosso entrevistado de hoje é o vereador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Tarcísio Silva, do PSB. Veja também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Sim Notícias Linhares, se vê aqui. O furto ou roubo de veículos tem assustado moradores de Linhares e desafiado a polícia. De janeiro até abril deste ano, foram 58 casos desse tipo. A audácia dos criminosos tem surpreendido, pois muitos desses crimes ocorrem em plena luz do dia. A noite do dia 8 de maio, dia das mães, parecia tranquila, até que Noriã percebeu que seu carro já não estava mais em frente à sua casa, onde havia estacionado. Quando nós chegamos, tinha um carro preto na frente de casa, por isso nós botamos o nosso lá, do outro lado da rua. Ele ficou de olho, esperando o carro preto sair, para poder botar o nosso aqui. De repente, ele olhou e falou assim, ó, a vaga está liberada. É, mas eu acho que alguém saiu para dar uma voltinha com o seu carro. Ele chegou até a brincar. Ele chegou a botar, dar uma procurada aqui em volta, para ver se o carro estava por lá. Demoramos um pouquinho, né, até a ficha cair. E quando, uns cinco minutinhos, ligou para a polícia, mas até agora nada. O furto aconteceu por volta das nove horas da noite, no bairro Lagoa do Meio. A proprietária do Siena Prata fez um boletim de ocorrência, mas já se passaram nove dias e ainda o veículo não foi encontrado. Eles tinham pistas, mas estão investigando, nada de concreto até agora. O mesmo aconteceu com o Cantilho, um dia após o caso no Lagoa do Meio. O Fiat Uno dele foi furtado no centro de Linhares. Eu fui fazer o curso e quando eu saí por volta das 22 horas, quando eu curvi a esquina, já verifiquei que o meu veículo já não estava mais aqui no local. E aonde que estava no local específico? Onde que estava o seu carro? O carro estava estacionado aqui, exatamente nesse local. Virei a esquina ali e já não encontrei mais, já não me deparei mais com o veículo. Foi um susto? Foi um susto, um baita de um susto. Logo após o susto, ele acionou a polícia que está investigando o caso. A esperança de Cantilho seria a câmera do hotel, mas no momento do furto, ela não estava funcionando. A câmera do hotel apenas filma, não faz gravação. E quando eu fui lá na Secretaria de Segurança, me falaram que teria uma câmera aqui, próxima à antiga Celsa, que poderia ter filmado. Fiz a solicitação, fiz a solicitação, enviaram as imagens, porém, naquele dia a câmera daqui não estava funcionando, as mais próximas também não estavam, estavam todas offline. Nos últimos meses, o índice de furtos e roubos de veículos aqui no município de Linhares aumentou consideravelmente, segundo o delegado de crimes contra o patrimônio. Para se ter uma ideia, do mês de janeiro até o mês de abril, foram registrados 58 furtos e 12 roubos de veículos. A equipe de investigação está trabalhando pesado para poder conseguir elucidar os crimes. A gente sabe que são casos isolados, mas eu não posso entrar em detalhes a respeito das investigações, porque isso pode atrapalhar na localização dos suspeitos. Mesmo assim, nem sempre a polícia consegue recuperar os veículos. Uma boa parte desses veículos, eles são sim recuperados, uma outra parte não. A gente sabe que alguns veículos são utilizados para praticar crimes aqui mesmo na região, aqui nas cidades em torno de Linhares, ou até mesmo em Linhares, na zona rural, e uma outra parte é encaminhada para outros estados, principalmente a Bahia. Pois é, esse tipo de crime é algo novo para quem mora aqui em Linhares e realmente aumentou muito nos últimos dias. Há algumas semanas, alguns dias, um suspeito de adulterar a documentação de veículos roubados no Rio de Janeiro para serem vendidos aqui em Linhares foi preso. Uma prova de que a cidade também está na rota desse tipo de ação criminosa. E termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Espírito Santo, 80% do público-alvo já foi imunizado. Os últimos lotes da vacina já foram enviados para o Estado. Aqui em Linhares, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que 60% do público-alvo já recebeu a dose da vacina, mas a última remessa com as doses ainda não chegaram ao município. Servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE e de Linhares, lotaram o auditório da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira para protestar contra o projeto de privatização da autarquia. O projeto, que é de autoria da Prefeitura do município, propõe entregar o SAE para a administração da iniciativa privada, ou seja, privatizar o SAE municipal. A Prefeitura alega falta de recursos para realizar os investimentos necessários para manter o órgão funcionando e, claro, fazer também os investimentos. O assunto começa a ser discutido na Câmara de Vereadores com diversos segmentos da sociedade. Já no último bloco do Sin Notícias de hoje, você confere uma entrevista com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, comentando exatamente esse assunto, o vereador Taciso Silva, do PSB. Agora a gente vê a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá, pessoal. Coluna Economia e Negócios novamente repercutindo os assuntos da nossa economia e do nosso ambiente político. Pois é, depois de tanto esperar, a Dilma sofreu o afastamento. A semana passada nós tivemos, com a votação maciça dos senadores, que aprovaram o afastamento da presidente Dilma, que agora assumiu em seu lugar, interinamente, o presidente Michel Temer. Eu tenho sido constantemente questionado sobre quais as perspectivas econômicas de recuperação da sua economia a partir desse novo governo, do governo do presidente agora, né, empoçado, interino, Michel Temer. Pois é, eu tenho falado para várias pessoas que a minha visão é de otimismo, sim, sou otimista cauteloso. Exatamente. Eu sou otimista desde que o presidente Temer, junto com a sua equipe, consiga promover, num prazo muito rápido, os ajustes e medidas assertivas para que reconduza a nossa economia e que a gente consiga buscar um caminho de recuperação. Digo isso porque o tempo é muito curto. A paciência da sociedade, dos empresários, de todos nós, vai ser muito curto com o presidente Temer. Ele vai ter que mostrar resultado e rápido. E isso, obviamente, não é fácil, porque há de ter um grande engajamento junto ao Congresso, há de haver um convencimento das pessoas e as instituições. E o Brasil é muito grande, muito heterogêneo. Mas a gente torce, eu particularmente torço muito, para que esse governo tenha êxito. E, principalmente, fiquei muito satisfeito com a indicação e agora nomeação do ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, que teve na condição do governo Lula uma atuação brilhante frente à atuação e à gestão do Banco Central do Brasil. Então, minha visão é de otimismo, porém com cautela. Mas vamos, como brasileiros, ter fé para que a gente consiga sair dessa situação tenebrosa que a gente está e consiga trilhar um caminho de recuperação econômica e também progresso econômico e financeiro. Tenho todos uma ótima e abençoada semana. E, como sempre digo, vamos em frente. Muito obrigado, Abel, pela sua participação e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira, dia de passagem da tocha olímpica por Linhares. Veja a previsão. Quarta-feira com muitas nuvens e chuva durante o dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 33. São Mateus com mínima de 22, máxima de 31. Em Vitória, a mínima será também de 22 e a máxima, 29 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, os últimos preparativos para a chegada da tocha olímpica a Linhares. Nós já voltamos. Hoje foi dia de muito trabalho na preparação para a chegada da tocha olímpica aqui ao município de Linhares. Ela deve passar pela cidade no começo da tarde desta quarta-feira. Na Praça Regis Bittencourt, onde o comboio que conduz a tocha irá se concentrar, um monumento foi erguido em homenagem a este momento histórico para os linhareses. A concentração será na Praça Regis Bittencourt, na entrada da cidade, onde está um monumento especialmente criado pelo artista plástico linharense Vaninho Bragato. Aqui na cidade, o revisamento irá percorrer mais de 20 ruas e avenidas. O trajeto deve ser completado em cerca de uma hora e meia. Nós tentamos atingir praticamente todos os bairros. Como não poderia atingir mais devido a ser muito longo, então pegamos o centro, o bairro Araçaca, o bairro tradicional, o Interlago, que é o maior bairro da cidade, enfim, depois o Shell. Pegamos os bairros mais antigos, vamos dizer assim, para que a gente pudesse, dentro da quantidade de quilometragem, que a gente pudesse atingir, pegamos esses bairros. Ao todo, 200 policiais militares, homens do Exército, guardas municipais, bombeiros, policiais rodoviários federais e 570 voluntários irão garantir a segurança ao longo do percurso. Nós temos uma preocupação inicial com o isolamento das ruas, onde será passada a tocha olímpica. Então nós iremos já desde as 7 horas da manhã estar tirando os veículos, carros que estiverem estacionados irregularmente nesta via. E a partir do meio-dia efetivaremos o isolamento desses locais, através da Guarda Municipal, Guarda de Trânsito e a Polícia Militar do Estado Espírito Santo. Um dos condutores da tocha será o ex-jogador de futebol e ídolo da torcida linharesse, Arildo Borges. Ele é lembrado pelo gol histórico no empate do Linhares, que eliminou o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil de 1994. Eu acho que é uma emoção ímpar, porque eu acho que você tendo quase 60 mil habitantes do Linhares ser escolhido como um representante para conduzir a tocha. Eu tenho certeza que 150 estariam torcendo para estar nesse momento no meu lugar. O término do revezamento será no bairro Três Barras. Em frente ao fórum do município, um palco já foi montado para a celebração oficial com duração de 15 minutos. A cerimônia irá marcar o fim da passagem da chama olímpica por Linhares. Pois é, a previsão é de que a tocha chegue aqui a Linhares por volta de uma hora da tarde. A rede SIM Record News estará acompanhando todo o trajeto, inclusive com transmissão ao vivo da cerimônia de encerramento da passagem do símbolo olímpico pela nossa cidade. Bom, e nossa reportagem foi às ruas para ouvir a expectativa, para saber a expectativa do Linhares com relação à chegada da tocha. A expectativa é que seja uma passagem boa, né? Que seja uma coisa que vai trazer muita experiência para Linhares, que Linhares possa estar crescendo até com essa situação, né? Que todo mundo possa estar aplaudindo esse acontecimento. Eu queria poder estar lá, estar no momento, mas talvez não vou estar, né? A tocha só passa em 4 em 4 anos, ninguém esperava passar em Linhares. Então, vou ser bem sincera, não estou nem um pingo no fim, não. Porque é muita coisa aqui em Linhares que tem prioridade. Então, não vejo muita necessidade, essa coisa toda, essa algazarra toda por causa de uma tocha, não. Veja agora a cotação do café. Arábica tipo 6, R$ 454,00 a saca. Arábica 7, R$ 369,00. Comilão tipo 7, fechou valendo R$ 372,00 a saca. Tudo sobre o nosso esporte, você vê agora com Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, contagem regressiva para a passagem da tocha olímpica, aqui por Linhares. Ela saiu da Grécia, são algo em torno de 329 municípios, prioritariamente aqueles que estão próximos às rodovias. E Linhares teve esse privilégio. Entre os diversos atletas de diversas modalidades que vão receber a tocha, está o Arildo Borges, que está aqui do nosso lado. Momento marcante, não é, Arildo? Muito marcante, Altemar. E aí, vamos chamar o povo para participar? Vamos, amanhã, a partir das 15 horas, estaremos lá e gostaríamos que todos marcassem presença para nos dar uma força e até, quem sabe, ajudar a carregar a tocha também. Está legal, Arildo Borges, tantas vezes campeão aqui no futebol de Linhares, é por isso que ele foi escolhido. Está aí, esse foi um gol aí da Secretaria de Esportes, entre outros que escolheu para carregar a tocha, o Arildo Borges, aqui no futebol, que é o nosso carro-chefe. Bom, e foi um gol assim como esse de Arildo, em 1994, eu narrei pela Rádio Cultura, que hoje é da Rede Sim, e chorei naquele dia, Linhares, terceiro lugar na Copa do Brasil. E é assim que a gente termina. Faça, fica comigo, torcedor! É Arildo Borges! Lá vai, Arildo! Correu, bateu e o gol! Gol! Linhares, pode vibrar, torcida linharense, Arildo Borges marca! E a gente, na última semana, na sessão da segunda-feira passada, foi apresentado na Câmara Municipal, foi lido o projeto da Prefeitura que propõe a privatização do SAAI, a entrega do SAAI para a iniciativa privada. A Prefeitura argumenta dificuldades financeiras para se fazer investimentos necessários para manter um bom serviço oferecido à comunidade. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, em que pé está esse projeto, está comigo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Linhares, o vereador Tassiso Silva, do PSB. Tudo bem, Tassiso? Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui. Tá certo. Obrigado pela sua presença. Bom, a sua proposta, antes de mais nada, é de discutir um pouco mais esse assunto, né, vereador? É, Cláudio. Na verdade, essa lei é, é claro, é discutir. A matéria é ampla, interessa vários segmentos da sociedade e nós temos, assim, o dever de discutir ela. E quando essa matéria chegou na casa, o presidente da Câmara chegou no dia 25 de abril e ele fez a leitura dela na segunda-feira passada. De imediatamente, a Comissão de Justiça, Cláudio, ela definiu, encaminhar para a procuradoria para análise da sua constitucionalidade, da legalidade do ato. É um projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que, em outras palavras, trata da possível concessão do SAI para a iniciativa privada. Então, a Câmara, a presidente da Comissão de Justiça, a primeira coisa que eu fazia foi enviar para a procuradoria para que possa definir a constitucionalidade da matéria, a legalidade da matéria, para depois a comissão se manifestar. Entendi. Eu não sei se o senhor quer expor já a sua opinião sobre esse assunto, mas, assim, a gente vê opiniões pró e contra a privatização, a entrega do SAI para uma empresa cuidar. Vamos falar dessa forma, né? Na sua opinião, quais seriam as vantagens e as desvantagens de uma empresa particular comandando o SAI? Tá. Inicialmente, o que nós já demonstramos que nós também precisamos conhecer mais? Eu solicitei, através da Comissão de Justiça, Cláudia, por um expediente ao presidente da Câmara, o vereador Milton Simão Batista, colega, que marcasse uma reunião com o segmento desenvolvido, e nesse segmento eu sugeri o Ministério Público, a associação, o CIDAEMA, que é a Associação do Serviço de Águas do SAI, o Sindicato do SAI, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, a ADEL, a Agência de Desenvolvimento Linhares, e associações moradoras e segmentos envolvidos. Por que eu sugeri ao presidente essa ampla reunião? Para que nós pudéssemos ir para um debate e ouvir todos os lados. E entender, até aí o executivo vai ter oportunidade, se assim desejar, de justificar para os presentes nessa reunião qual foi o objetivo e por que está enviando essa lei para a Câmara. Então, nós também, como legislador, que estamos carentes de mais informações. E esse debate vai nos dar condições de proferir nossa posição no final dessa discussão. Então você prefere colocar sua opinião após esse debate? Sim, é porque nesse debate nós vamos ouvir os dois lados. Eu sempre fui e sou defensor do contraditório. Eu acho que temos que ouvir opiniões de diversos lados. Não temos como uma opinião vindo de um lado só. Então, o contraditório nos dá condições de você avaliar o antes e o depois, dá aquela condição de você fazer uma estrada para ir e outra para voltar. Para quem está em casa, possa entender, assim, nos mínimos detalhes, como é que funciona um projeto de privatização? Aquela estrutura, todo o patrimônio que sai e tem hoje, ele seria vendido para uma empresa? Na verdade, Cláudio, o que tem lá na Câmara é uma lei aonde... Porque para você proceder a uma concessão pública para o privado, ela exige vários requisitos. Um desses requisitos é a lei autorizativa. Foi o que o prefeito solicitou à Câmara Municipal. Após essa lei sendo aprovada, já no artigo 1º da lei, já fala que ele tem que abrir audiências públicas. Isso não é tão rápido assim, né? Não, consultas públicas não é tão rápido. Vou dar um exemplo para você, pegando um gancho aí. O prefeito anterior, ele iniciou o procedimento de uma lei municipal da concessão do transporte público e foi concluído no final desse mandato. Que é hoje o trabalho que é feito pela aviação Joana D'Arc. A aviação Joana D'Arc foi iniciada na gestão anterior. Inclusive a lei é do prefeito anterior. Que tem que abrir ampla concorrência, outras empresas. Ampla e o prazo são bem rigorosos. Tem um outro caso. A concessão do lixo, também a lei é da autoria do prefeito anterior. Até hoje não foi concluída. Então, olha bem. Estamos findando o atual mandato e não foi concluída. Tem um outro exemplo. Em 2013, o atual prefeito enviou para a Câmara e foi aprovada a concessão para o estacionamento rotativo de linhares. Até agora não foi colocado em prática. Então, eu não sei qual seria o prazo para esse daqui, se for aprovado. Não sei qual vai ser a posição do plenário da Câmara e se ela é legal e se vai ser aprovado. Mas sendo aprovada, qual é o prazo? Não, aí não depende porque o legislador não tem esse poder de definir. O executivo tem que fazer a concessão em três meses, em seis meses, em uma. Não, isso não compete a nós. A execução de uma lei é específica e fundamental e prioridade do executivo. Então, nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Só sabemos que é um tema que carece de ampla discussão e de ampla divulgação. Pois é, pensando nisso que o senhor está falando, no próprio plano de desenvolvimento para o município, proposto pela ADEL, na associação que reúne empresários e políticos aqui da região, nessas propostas o argumento de privatização viabilizaria a universalização. Ou seja, teria uma oferta maior de água e tratamento de esgoto, enfim, para toda a população de Linhares. Ou seja, uma empresa privada teria mais condições disso. Na sua opinião, você acha que o SAAI hoje tem tido dificuldades para ter essa gestão? Aí, Claudio, é que eu volto ao tema anterior, onde eu sugeri ao presidente da Câmara, eu como presidente da Comissão de Justiça, que nós pudéssemos ouvir a sociedade organizada e sugerir, literalmente, que também entre os setores esteja a ADEL. Porque a ADEL, quando ela fez o plano estratégico para a Linhares, ela mencionou essa necessidade de privatização do SAAI. E nós queremos ouvir da ADEL também, onde ela fundamentou os seus argumentos para explicar isso de um papel, inclusive foi lá na Câmara, no SFAO, fazer essa defesa, ainda no ano de 2015. Exato. A proposta era que em 2015 já começasse. Ou 2014, não é isso? Agenda 2030. Então, nessa agenda, ele já dá essa prioridade. Nós queremos ouvir da ADEL. A justificativa deles, né? Qual é o argumento, qual é a fundamentação. Como nós queremos ouvir também do segmento do SAAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, também a fundamentação para a não privatização. Então, nós, legisladores, temos que pautar em dois pontos. Um, a legalidade da matéria. Estamos aguardando o parecer da Procuradoria. E a Comissão de Justiça vai rigorosamente seguir o parecer da Procuradoria. Por quê? Porque na Procuradoria são três advogados. Entendi. Três. Entre os três, tem um efetivo, um procurador já passou por mais de 30 anos na Câmara e outro renomado advogado. Na Comissão de Justiça tem eu como advogado, mas tem mais dois outros colegas que são de outra área. Vão analisar os pormenores ali da lei, né? A Comissão de Justiça vai seguir o parecer técnico da Procuradoria e da Câmara Municipal composta por três renomados advogados. O parecer dele, o parecer da Procuradoria será seguido pela Comissão de Justiça. Feita essa fase, Cláudio, as pessoas falam, ah, mas vai a votação? Não. Quando concluir essa fase, nós enviamos para a mesa diretora. A Comissão de Justiça envia o projeto para a mesa diretora. A mesa diretora é que tem o poder de definir a data da votação. O presidente da Câmara, meu colega, tem sido muito ágil. Ele não tem ficado no projeto debaixo do braço, não. A Comissão devolve o projeto para a mesa, ele tem incluído na pauta, mas ele tem esperado as comissões trabalhar. Pois é. Agora, vereador, por outro lado, nós temos aí as opiniões contrárias à privatização. Inclusive, nós tivemos a manifestação do vereador Amantino, né? A gente até falou disso. E também do Sindaema, que é o sindicato da categoria, que diz que vai trazer prejuízos e corre o risco de uma empresa que, assumindo, a exemplo de outros municípios, a alegação deles é de que pode haver um aumento muito grande no valor da tarifa de água do município. E o vereador Amantino, inclusive, chegou a dizer que o município está querendo fazer caixa muito rápido, querendo colocar dinheiro. Enfim, é uma discussão que realmente requer um debate amplo e precisa de tempo para isso, né? É, eu entendo que afirmar se o município está querendo fazer caixa ou não, eu não teria condição de afirmar, até porque se for olhar os prazos das outras concessões, seria feito no longo tempo. Mas, eu não posso mais afirmar se o município vai poder fazer essa concessão esse ano, 2016, acaba 2017, 2018. Não cabe ao nós, legisladores, definir qual é o prazo. Mas com a sua experiência já com sete mandatos como vereador, o senhor acha que uma matéria como essa passa até o final do ano, por exemplo? A aprovação da lei? Não, a aprovação da lei, Cláudio, se tiver a parecer pela legalidade, o plenário é soberano para definir. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho convicção formada sobre o meu voto. Não, não tem. Eu estou primeiro esperando saber se é legal. Tendo a legalidade pela procuradoria, eu quero estar quinta-feira no debate, previamente estar agendado para quinta-feira. O presidente da Câmara define hoje, na sessão de hoje, o dia e o horário local. Mas eu quero estar presente, eu quero atentamente ouvir os dois lados, para que eu possa ter uma convicção com o meu voto. Agora, sobre prazo, quando que vai pôr em prática? Eu não tenho assim, até porque o artigo primeiro da lei diz que o executivo terá que fazer consultas públicas e audiência pública após a aprovação da lei. E se for analisar as outras leis anteriores, nós não podemos definir prazo, nem cabe a nós, da Câmara, nós podemos definir prazo. Quem define isso é o executivo, Cláudio. Tá certo. Eu imagino, vereador Tassises, que o que o linharense, a população quer é ter água de qualidade em casa, recolhimento de esgoto, independente de que seja uma empresa privada ou a própria prefeitura. É verdade, Cláudio. Eu, como cidadão, eu ficaria muito feliz e vou ficar muito feliz se o dia de amanhã, não importa se é o SAI, serviço autônomo de esgoto, água e esgoto, se é um setor privado, independente. Pra mim, eu quero que seja algo que forneça água de qualidade, esgoto 100% tratado em linhares que hoje não existe, que resolva-se o problema de água do pontal, de regência, de povoação, de chapadão, de todo o interior e mais dos 130 mil, 40 mil habitantes de linhares que hoje não está fácil pra ninguém. Agora, não há como negar que uma empresa privada, ela tem muito mais condições de oferecer um serviço com um pouco mais de universalização, como até propõe a Adel, né? É. Expandir, fazer investimento. A Adel tem essa visão e nós queremos atentamente ouvir esse debate do Cidaema, dos Teg do SAI, da Adel, pra nós entendermos o porquê dessa defesa da Adel e o porquê da defesa do SAI. Agora, o que nós precisamos é que o serviço de água prestado à população, seja privado ou seja, público, seja de qualidade. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do vereador Tarcísio Silva, do PSB, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Linhares, falando sobre esse projeto de propósito de privatização do SAI. Como ele disse, é um projeto longo ainda, é uma discussão longa. Não deve ser por agora. Enfim, que isso vai ser concluído. Obrigado pela presença, viu, vereador? Obrigado, Cláudio. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e sabemos da audiência. E é importante esclarecer para a população que a Comissão de Justiça não define prazo para a matéria e a votação. Ela define prazo para devolver a mesa substanciado com amparo para a legalidade da matéria ou pela inconstitucionalidade. E a Comissão de Justiça não vai se curvar assim que a Procuradoria, Cláudio, devolver essa matéria como parecer, a Comissão de Justiça de imediato encaminha para a mesa do diretor para que ela possa dar andamento ao feito. Perfeito. Obrigado mais uma vez, vereador. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai terminando aqui, mas você, claro, pode continuar interagindo conosco. O número do WhatsApp está aí para você mandar sugestões para o nosso Tarejornal. 998-50-6060. O nosso conteúdo você vê nas redes sociais. Deixe lá também o seu recado no facebook.com.br tvc Linhares. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.